E essa chuva forte também caiu aí em Rio Preto, alagou várias ruas da cidade. Uma delas no Jardim Primavera, região leste da cidade. Na frente da casa dessa moradora que a gente vai te mostrar agora, olha só como é que ficou a rua, viu? Parece um rio, gente, de tanta água que tinha. E era tanta água que a casa dela foi invadida. De acordo com a moradora, sofá, roupas, um fogão, enfim, muita coisa ficou encharcada e acabou perdendo, né? E essa situação já é recorrente aí nesse local. Nós já mostramos, inclusive, pessoal, nesse mesmo bairro, nesse mesmo trecho no mês passado, os moradores perderam imóveis, ficaram ilhados, né? Nas fotos aí que ela, nessas imagens a gente está mostrando, né? O pessoal ali tentando recuperar o que foi perdido, o que foi levado por conta da água. Olha só quanta coisa perdida, né? Realmente chama bastante a atenção. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma ocorrência grave foi registrada, apesar dos prejuízos materiais. A gente foi atrás também da Prefeitura de Rio Preto, que falou que está monitorando possíveis estragos provocados pela chuva dessa madrugada.